Olá pessoal, estamos aqui na máquina de pegar pelúcias, aqui a Bebel está querendo pegar um. Ai, eu estou muito feliz. Aí aqui a gente tem, olha Bebel, que fofo esse hipopótamo, é um hipopótamo, olha que lindo. É um hipopótamo, mas está muito no canto, eu acho que ele não dá, papo. Mas esse hipopótamo não está fofo. É o mesmo hipopótamo. Temos aqui a girafa, temos ali, não é um polvo não, eu acho que é água viva. É um polvo, pai, é polvo do humor que chama. Polvo de quê? Polvo do humor. Aí temos lá o macaquinho. Cadê o macaquinho? É o macaquinho. Mas eu acho que ele está muito no canto, né, papo? O macaquinho aqui. Acho que ele está no canto. Essa girafa eu amei demais. Que bichinho é aquele lá na ponta, lá? Aquele estrelado? Não, branco com, do lado do estrelado, branco com a barriga branca e as costas cinzas. É um tucano. Eu já tenho tucano, tem do polvo. É um tucano mesmo do bico enorme. Colorido. Mas eu gostei mesmo, foi desse popó, que molha como ele é fofo. Será que dá, papi? Olha aí. Será, papi? Deixa eu olhar aqui. Ele é papinho, eu gostei. O negócio é o olho dele, que é engraçado. Olha aqui a maca. Aqui a garra, olha gente, ela vai indo. Põe o dinheiro aqui. Aqui. Aí aqui joga, aí aperta aqui nesse botão para a máquina descer. Numa loja de vender rações. Isso. Estamos aqui na feira. Muito movimento aqui. Na feira. É, então a gente vai jogar. Papi, pode ser o polvinho do humor? Deixa eu gravar, por favor. Pera aí, eu vou botar o dinheiro aqui. Ele vai botar o dinheiro, gente. Vai começar o tempo. Isso. Aí tá aqui, começou o tempo aqui, ó. Aqui é a alavanca para jogar. Isso, grava aí mesmo. Ó, vou gravar agora, gente. Ele tentando, ele vai tentar o polvinho. Só vai tentar qual, pai? O polvinho. É o rinoceronte. Acho que não dá, não. Não dá, não dá, não dá. Não dá. Vai ser o polvinho, gente. Levanta, filma de cima assim. Ó. Ele vai tentar. Aperta duas vezes lá no negócio, pai. Vai, por favor, pega. 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 Pegou. Pegou. Viu? Toda vez ele faz isso. Ele abre lá em cima, gente. Ele pega, levanta a pelúcia. Quando chega aqui em cima, ele solta. Não foi dessa vez, né? Olha a cara dela de triste. Queria tanto esse polvinho. Não tem problema. Tchau, gente. Beijinho. Deixa o like, hein? Até a próxima, pessoal.